Fala galera do meu canal, Edson Del Dourado, tudo bem com vocês? Eu tô bem. E hoje eu vou trazer mais uma dica aí pra vocês rapidinho, um vídeozinho curto, de como montar uma duela, né, de como preparar uma duela de porta. É, esse vão aqui galera, no vão da porta, né, da largura da porta, se a porta for de 80, aí vocês dão o primeiro risco aqui, e mede 78,5, aí dá o segundo risco, certo? Aí mede 4 pra cá, e 4 pra cá, aí pronto, vocês fazem a limpeza, tá? Dessas duas partes da madeira, a qual vai fixar uma parte dessa de um lado, e uma outra parte do outro, entendeu? Pra formar o caixinete de porta, valeu? Aí a gente vai aqui, vou fazendo aqui, e vocês vão vendo aí, acompanhando aí a montagem aí, tranquilo? E então galera, aí quando limpar, a parte dos 4 centímetros que eu falei, ó, ela vai caber certinho essa, a outra parte da duela vai caber certinho, pra fechar as quadras, ó, direitinho, ó, eu direciono esse vídeo, pra hospedeiros iniciantes, né, que a turma tá começando agora, entendeu? E não tem muita experiência na montagem de duela, aí eu tô passando isso aqui especialmente pra essa turma nova aí, que vai nos substituir, né? Então é isso aí, ó, valeu? Vamos que vamos! Então galera, aí vocês pregando as duas partes, né, como eu havia falado, é, vocês colocam o esquadro aqui, ó, na hora de, na hora de montar ela, ó, porque vocês colocando esse esquadro aqui, né, ela ficando certinha no esquadro como está aqui, quando vocês virem com a porta, com a porta pra colocar no lugar, ela, a porta vai ficar, ó, coladinha em todas as direções, tá? Tanto em cima, quanto por lado, vai ficar direitinho. Então galera, quando vocês montado ela, que ela tiver montadinha, né, travada, aí vocês vão aqui, ó, do rebaixo dela, tá? Do rebaixo dela até onde vocês vão cortar, aqui, ó, vocês medem, vocês medem 2,11 metros, porque a porta tem 2,10 metros, então quando você coloca a porta no lugar, né, a doela pronta, a parede pronta, você vem e coloca a porta, ela fica com 8 milímetros do chão até a porta, 8 milímetros, então, fica numa altura legal, e não fica aquela brecha embaixo da porta, entre a porta e o piso, beleza? Então galera, a doela já tá montada, já tá com o enxumbador, ó, prego, 80, galera, ó, daqui, aqui 80 certinho, tá? Tem que deixar com 80, porque a porta, ela vem com 79, então fica 1,5 centímetro de recurso, tá? Esquadrejado direitinho, travado nas travas, tudo certinho, tá? Pra, quando você colocar no lugar, ela não fechar, né, não fechar nem, nem abrir, beleza? Vou tá fazendo a, vou tá chumbando ela, depois eu mostro como ficou, tranquilo? Galera, já tá no lugar do ela, é, né, promadinha, Já tá presa ali, já, tudo direitinho, né? Já prendi tudo certinho, no nível, no prum, agora eu vou chumbar, valeu? Aí, daqui a pouco, você vê o resultado final. Então, galera, aí, ó, chumbadinha no lugar, beleza? Só esperando agora o reboco, né? Só esperando o emburso, que eu bati a cinta, aí eu vou tirar as talbas amanhã, vou começar a montar a laje, semana que vem eu já entro com o emburso já, beleza? Resultado aí, pra você ver aí, ó. Aí, galera, ó. Tudo chumbadinho, tranquilo? Se você tiver, galera, qualquer dúvida em relação qual tipo de duela você usar em sua casa, em sua construção, ou que tipo de madeira, tá, pra você usar, tá, no meu caso aqui, eu usei angeli em pedra, tá? Angeli em pedra é a madeira de, pra gente usar aqui em duela, beleza? Na montação de duela. Se você gostou do conteúdo aí, ó, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa aí o like aí pra mim, um joinha aí pro seu amigo aí, as tuas adoradas, e comenta aí, né, suas dúvidas aí, e... te inscreve no canal, e fala também a cidade de onde você é aí, tá bom? Que no próximo vídeo, eu mandarei um abraço pra você, com certeza, e pra tua cidade. Valeu? É... Qualquer dúvida aí, já sabe, seu amigão tá aqui pra atirar. Tranquilo? Forte abraço, galera, e até a próxima. Valeu!